Amanhece Pensar que a vida é pra mim Claridade de embotão Flor de luz, seu olhar O seu nome é uma canção Que eu adoro cantar Eu bem que já sabia Sem amor seria Triste viver, quase morrer Mas tem um amor tão lindo Eu acordei sorrindo Hoje eu vou me encontrar com você E depois que o tempo passar De estar, coração Estarei sentindo você Perfume na minha mão Claridade de embotão Flor de luz, seu olhar O seu nome é uma canção Eu adoro cantar Eu bem que já sabia Sem amor seria Triste viver, quase morrer Mas tem um amor tão lindo Eu acordei sorrindo Hoje eu vou encontrar com você E depois que o tempo passar De estar, coração Estarei sentindo você Perfume na minha mão Eu acordei sorrindo Tchau, tchau.